Pronto gente, estamos aqui no condomínio novamente, vamos fazer exercícios para os membros superiores, tá? Não sei se vocês viram aí na aula anterior a dona Maria Lopes que caiu, machucou a cabeça, porque ela não está se alimentando direito. Então por favor gente, não pode fazer ginástica sem comer, que passa mal, é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo, não pode, não pode, não pode, tem que se alimentar, tem que comer doce, tá? Tem que comer bem, para poder se sentir bem. Hoje membros superiores, deixa o pezinho aí pertinho de vocês, e membros inferiores também aqui, que eu vou misturar as duas coisas hoje. Por que não né? Se eu posso... Bora embora gente, essa aula vai até mais ou menos umas 5h20, tá? São 5h24, tá bom? Olá, olá! E aí? O cadernista foi o médico e deu quatro crocos na cabeça, o médico falou, não vai comparar nada. A gente parece muito bonito, não, assim que fazer isso. Vou visitar amanhã. Muito bem, e aí você em casa tá tudo bem? Dona Aurora já tá aqui no cantinho dela. Então, pra quem queria saber quem é a dona Aurora, é essa daqui, olha. Dona Aurora está melhorando o equilíbrio dela Fazendo essa ginástica E você aí em casa Faz junto com a gente que vai melhorar Tá? É isso aí Bom Vamos lá? 4 pontos Eu sabia que ia dar 4 pontos ali Dona Maria que caiu e machucou a cabeça Não, ainda não Põe um pouquinho aí no chão Aqui Vamos só fazer o aquecimento Abaça a perninha Retira fundo Assopra fundo De novo Respira fundo E assopra de novo Vai mais uma vez Aí E de novo Muito bem Sobe só o braço direito Olha lá nele Isso Trocou de lado Olha no outro Puxa a barriga pra dentro Muito bem Volte a cintura Olha pro lado Olha pro outro Olha pro lado E olha pro outro Isso Prende a barriga Isso 7 Olha pra cima Marriga a barriga Tá baixo Um lado pro outro E um Isso Mais um pouquinho Isso Prende a barriguinha Se der a cintura Fecha o olhinho Aí parou Esticou Puxa o braço O braço lá embaixo Cruza Puxa E olha pro lado Contrário Respira fundo E assopra De novo Aí abriu de novo Trocou de novo Puxa lá Segura Fica lá um pouquinho Fica 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 Aí 7 8 Puxou o cotovelo Lá em cima Segura aqui Isso Vai Aí Isso Aí a senhora consegue Me ver direitinho Troca de cotovelo Puxa o outro Tá frio, tá, gente? Mas tá bom Pra fazer ginástica Frio tava de manhã Aí Foi lá embaixo Segura aí Frente a barriguinha Puxa a pontinha do pé direito Só sobe a pontinha Isso Põe as duas pontinhas Lá no pezinho direito Isso Tá ótimo Troca de lado Pega no outro Sobe a pontinha do pé Isso Isso Puxa a barriguinha pra dentro Mas deixa bem equilibrado Aí Subiu devagarinho Apoiando a mão no joelhinho Aí Respirou Assoprou Respirou Assoprou Olha se o equilíbrio melhorou mesmo É Que ela vai ter caído Eu tô grudando agora do lado de todo mundo Balança Aí Vai Vai Solta 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 Três Cinco Sete Roda direita E um Isso Vai 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 Mais um pouquinho Solta bem Solta Cinco Rodou pro outro lado E um Aí o cérebro desenrosca Roda 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 Só balança Pro lado e pro outro Solta o joelho Balança Isso Isso aqui já vai trabalhando a coxa e o quadril E a cintura Vai Sete Só roda o ombro E um Olha lá Roda Isso Prende A barriguinha Sete Mais um Oito E mais Três Cinco Rodou pra frente E um Isso Vai Sete Oito Mais um Dois Toda a parte do aquecimento já mexe em várias partes do músculo Aí E balançou pra lá Pra cá Vai Vai Ai Tá me dando calor Vai Vai Puxa o cotovelo E puxa 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 mais um pouco E vai Olha lá pra cima Aperta o pulmão Prende a barriga Prende nessa barriguinha Isso Vai 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 Sim Parou Só respira De novo Respira Assopra Respira Assopra Mais uma vez Respira E assopra Tá no braço e fundo Manda lá embaixo Foi Foi E foi Isso Vai Vai Desloca Mantenha o olhar Na frente Vai Vai Mais Só mais um pouquinho Ponto Isso E o cinco E o seis E o sete Comandou Lá em cima Subira esse tronco Mantenha o olhar Pra frente Isso Aqui já vai Trabalhando Abdomen também Isso Comandou mais lá Pra cima Um Dois Um Dois Isso Isso Dona Aurora Mexe Vira Só Isso Muito bem Só na baixinha E levinha Ui Ui Começou Já Mas hoje Só vai até aqui Porque o resto Tá lá em casa Segura Um Pequenininho Só isso 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 Vai Olha a frente Quatro Sete Mais um pouco E pum Bate Pecinho no outro Isso Joelhinho meio dobradinho Sempre flexionado Tá vendo? O tempo todo Isso Cinco Sete Puxa a perninha atrás Um Dois Um Dois Isso Prende Prende Isso Vai Vai Isso Isso Cinco Subiu o joelhinho Tudo Dobrando o joelho de baixo Ó Isso Vai Vai Isso Cinco Vamos voltar Pro bracinho Pum Eita A música é boa Vai Vai Vira Vira Esse tronco Mantenha o olhar Pra frente Exercício de torção É bom pra tirar as tensões Das fétebras Manda diagonal lá em cima Mantenha essa barriga presa Vai Isso Isso Ui Manda lá embaixo Pum Vai embaixo e lá atrás Puxa Isso Vira Vira Se não pode fazer Tá a dona aurora Pra fazer do jeitinho dela também Por isso ela tá aqui do meu ladinho Tá É sério Vai Por isso que o canal tá certo Por causa de vocês Não é por minha causa não Tá Porque cada um Cada um se encontra em vocês Que um monte de gente faz Olha aí Vai Puxa Um Vai 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 Isso Vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Chutou Na frente Dois Um Isso Isso Prende a barriguinha Mantenha O centro de equilíbrio Tá todo na barriga Tá Mantenha O centro de peso O peito lá em cima Puxa aquela barriga pra dentro O peito pra cima Continua sendo isso Tá Joga pro lado Mesma coisa Barriga pra dentro E o peito pro alto Fecha Retinho Manda lá Puxa o pezinho lá atrás E Pum Isso Vai Vai Mais um pouquinho Voltou pro bracinho Lá embaixo Roda Roda Mantenha Olhando pra frente Isso Vai Vai Isso Isso Sete Manda na frente Um Dois Um Dois E Um Dois Vem pra barriga Foi Um Dois Vai mandar Lá pra cima E um Isso Foi Tira E Estica Esca Esse braço Ele manda lá em cima Foi Foi Isso Três Voltou Pro pézinho Bate Isso Vai Puxou Puxou Lá atrás E Pum Isso Vai lá e volta Vai e volta Sim Solta o braço lá atrás Espir o joelho Isso 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 Solta Respira Respira Vamos no chute Só mais um pouco Vai Só balança Um Dois Solta Solta Isso Tudo junto Corpo todo mexendo agora Vai Quatro Cinco Mandou Pra frente Isso Mantém a barriga encolidinha Cinco Mantém a barriga encolidinha Mantém a barriga encolidinha Sem cruzar Isso Vai Pode bater uma paludinha lá Vai 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 E Cinco Sete Oito Manda em cima Isso Respira Sobra Respira Sobra Sobra Quando desce o braço Um Segura Vai Descansar Vai 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 Isso Vai Mais um pouco Um Isso Só mais um pouquinho Vai Vai Atenção Que eu vou fazer tudo Do comecinho De um Isso Aí Tem que estalar as costas Vai Vai Puxa esse cotovelo lá atrás Quando ele volta lá Manda lá Pra baixo De um Roda Sobra A sobra Mandou lá em cima Bum Isso Isso Puxa na perninha Juntou Aí Solta o braço Isso Mais um pouco Bate e volta Bate e volta Vai Vai Prende essa barriguinha Puxou no bumbum Muito bom Muito bom Sobe esse joelho Lá em cima Um Puxou muito bem Não reclamaram Nada Cuidado de ter aula Pro grupo agora Tadinho Reclamaram tanto Nessa ginástica Que tá leve Não tá leve Nem fizemos força ainda Hoje eu dei pra eles Tá vendo Como tava fraquinho Vocês assistem A aula deles Depois Chuta Chuta Ui Balançou Só isso Vai Solta mais Aí Balança Balança Subiu E Um Vai Vai Isso Vai Vai No ritmo Vai Isso Respira Sobra Respira Respira Inspira Sete Mandou na frente Um Isso Isso Mais importante Mexer o bracinho Isso mesmo Vai Vai Se não pode mexer A pele e o braço Só o braço Tá Lá embaixo Lá embaixo Foi Foi Ó Só o braço Tá Você é em casa Que tem problema de mobilidade Mas pode ficar de pé Ó a dona aurora Tá Isso de boa Isso Vai Vai Eu vou usar essa bengala Só para bater Nos outros Vai Espatar Cachorro Balançou Sobra Vai lá embaixo Solta o bumbum, vai Isso, dona Aurora Bonitinha Voltou, solta Vai, solta Tem que te tira que pega na coxa, tá? Aí, balança Mais um pouquinho Vamos de novo, marcado Desce Desce Segura, segura Mão na cabeça Mexe esse bumbum, vai sentir a coxa Tá sentindo aí? Subiu, solta Aí É o dança do rebola a coxa Tô dizendo que a gente rebola aqui em cima Mexe embaixo Volta a última Vai, e descendo Ai, ai Ai, ai, vai Segura aí, olha aí, ela desceu mesmo Daqui a pouco tá todo mundo no chão Mentira, ela subiu, balançou Vai, vai Vai Meu irmão, tudo ficou duro Tchê, 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 tchê Não, deixa eu me acalmar Deixa eu me acalmar Aí Muito bem Subiu E Bum Só pra finalizar esse aquecimento e começar mesmo a ginástica, tá? Pera, sobra o corpo pra acordar E dá o calorzinho Sem calor não dá pra começar Joga lá embaixo Solta, energia lá embaixo Foi E foi Foi Solta E solta Solta Agora eu venho fazer o exercício da batadeira Bate aqui, ó Solta no dia Subiu Solta aqui em cima Balança tudo Balança, deixa eu balançar tudo Que é bom Parou Balançou Isso Aí solta toda a energia Muito bem Pode pegar o pezinho Um pezinho só na cada um, tá? Aqui Bora Pronto Maravilhoso Tudo começando pelo lado direito, tá? Aqui, deixa eu falar Não para de se mexer Mexa esse bumbum aí Deixa eu falar Para vocês e para vocês As aulas eu estou fazendo com um lado, a barriga Porque eu quero trabalhar Não só o músculo Que é o superior Quando a gente trabalha só um lado Trabalha outros lá embaixo, tá? Continua se mexendo Não pode parar de se mexer Mexa esse bumbum Então é o seguinte, gente Muito bem presa a barriguinha, tá? Deixa bem presa a barriguinha Para fazer o que a gente vai fazer Porque se soltar a barriga Pode machucar as costas Segurou? Balança Então eu vou deparar em cima Para mexer embaixo, tá? Mãozinha na cintura O braço vai rodar E vai voltar para lá Foi Um Dois Três Quatro Só o braço, ó Cinco Não mexe o tronco Seis Sete Oito Mais um oito Foi Um Dois Isso Deixa retinho Três Quatro Cinco Seis Sete Aí Parou Trocou de braço Segurou o outro Isso Aí a senhora vira de costas Para segurar na parede Ou fica encostadinho na parede Assim Isso Isso Aí ele vai Subir E voltar Tá? Posicionou Balança o bumbum Balança o bumbum aí Primeiro Desce o bracinho Dona Aurora Desce, desce Vou fazer no ritmo, tá? Prendeu Segurou Foi E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Só mais um oito Prende tudo, ó Só o tronco Mexe o tronco Deixa só mais o braço Isso Foi Foi Sete Oito Trocou de braço Segurou O outro bracinho Agora a gente vai fazer um movimento contrário Tá? Do que a gente estava fazendo Ele vai Mas o cotovelo tem que estar virado para cima Para o céu E vai voltar Respirou Assoprou Balança Balança Dezesseis de um lado Dezesseis do outro Prende tudo Espera, espera Atenção Posicionou Foi E um Voltou Dois Isso Três Quatro Cinco Isso Seis Respira Sopra Sete Só mais um oito E vai Vai sentir lá atrás, ó Sete E oito E oito Aí parou Balançou Troca de lado Mesma coisa do outro lado Agora a senhora encosta na parede Isso Vamos fazer o outro Mantenha essa barriga presa, hein? Atenção Posicionou Foi E um Dois Três Olha de lado, ó Quatro Cinco Seis Respira Sete Oito Só mais um oito E vai Isso mesmo, Dona Ilha Vai 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 Força Vou fazer as carteirinhas de vocês, tá? Não fiz ainda Já tá tudo em pressa Bonitinha Sete Aí parou Soltou Troca de lado Isso Balança Balança Vamos dar continuidade nesse movimento aqui, ó Do ombro Então a gente tá andando nele, tá? Olha só Vai descer Vai virar Vai E volta Vai E volta Vai sentir aqui atrás, tá? Mexe o bumbum ainda Atenção Foi E um Dois Três Rola Expira Soca Expira Soca Isso Força Só mais um oito E vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Aí tá bom Soltou Troca de ladinho Isso Prende a barriguinha Respira fundo Nós estamos Estudou lá, ó Respira Respira Sopra Vira a mão pra dentro Foi Um Dois Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Quero ver respirar Oito Respira grande Respira 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 Sete Oito Aí parou Trocou de mão Virou de frente De novo Dona Áurea Aurora 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 É uma outra aluna Mas Aurora Aurora Tá próximo Tá Muito bem Vamos agora Para o bíceps Tá, ó Só que o movimento É curtinho Nós vamos fazer Quatro movimentos Curtos E não vou nem Contar a condução Tá Pra vocês não Ficarem assustados Se em tudo Depois eu conto Quantos realmente foram Puxa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Vai Curto Curto Junto comigo Três Isso Último Vai Último Oito Vai Um Dois Atenção Parou Fechou aqui Vai descer Vai descer Sete Dois E a mesma mão ainda A mesma mão Tudo a mesma Ainda não mudou Vira Isso Cotovelo na direção Do umbigo Isso Isso Vai E um Isso Cruzando Sete Sete Um Dois Três Tá doendo Vai 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 Agora que eu comecei a sentir também Tá acabando Força Cinco Parou lá em cima Desceu devagar Aí Foram Sessenta e quatro Movimentos Troca de braço Respira Isso Assopre Respira Vai Tudo Com o braço esquerdo Agora Graças a Deus Segurou Foi Um Dois Três Quatro Curtinho Curtinho Puxa 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 Vambora E Sobe esse trombo Certa esse bumbum Prenda essa barriga Vai Tanta coisa que tem que pensar Que não dá pra pensar na comida não Passou pro meio E foi Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai Um Mais um pouco Último pouco Três Cinco Sete Aí parou Balançou Troca o braço Muito bom Respira pelo nariz Assopra pela boca Respira Assopra Só mais um pouco Respira Um braço dói mais que o outro Parece que fez mais um Menos do outro Mas não é Vou fazendo Não, mentira Foi tudo certinho Muito bem Segurou lá em cima Insistência no ombro Do meio pra cima Vai E volta Do meio pra cima Não abaixa ele não Não desce muito Segurou Mão aqui atrás Foi E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Atenção que vai ter uma inclinação Tá? Isso Força dona Aurora Força 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 Só mais um pouco Vai É só um quilinho Vai Aí assim o quilo parece que já vai com dois Com três e com cinco Mais um pouco Três Atenção ó Parou Virou Desceu Vai E volta Vai E volta Foi Um Olha pro lado contrário Vai Ui Ui Freja a barriga Pé do bumbum Vai sentir Bem no ombro Bem aqui ó Tá? Vai Vai Por isso que eu faço junto Força Força Ui Parou Relaxou Maravilhoso Aí troca de lado O exercício que a gente faz pra cá Desce pro braço inteiro Essa dorzinha que a gente sente é um ácido Que desce pro braço inteiro E é um anti-inflamatório que ajuda em tanta coisa Vamos lá Vamos lá Lado esquerdo Tendeu a barriguinha Claro O principal é a ruga Segurou Foi Um Três Quatro Cinco Seis Sete Mais oito E um Três Quatro É o rugol que tira a ruga Tá? Vou vender rugol agora Dois Rugol Rugol na cara Esse eu sei que funciona mesmo Que o meu pai conhece a dona inclusive Conhecia Já morreu Força Seis Sete Só mais um oito aqui Dois Acho que até passou o oito Cinco Seis Parou Virou Inclinou Vai E volta Tá? Foi E um Olha pro lado contrário Vai 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 Ui A ruga tá saindo agora Vai Vem de a barriga Três Gente, parece que o quilo ficou bem pesado É que fizemos um ângulo Tá trabalhando cintura em ombro Parou Relaxou Troca de lado Relaxa Vamos pras costas agora Respira fundo Prende essa barriga Prende essa barriga Por favor Vocês vão ficar com problema na coluna A barriga é bem presa Tá? Muito bem Ó Olha o primeiro Não faz A mão vai recalhar aqui ó Tá? Tem que tá nesse ângulo E aí O que que eu vou fazer? Primeiro esse Depois esse E aí vai subir Certo? Vamos lá Desceu Joelhos paralelos aos ombros Ó Tá? Bracinho lá atrás Lá em cima Olha pra frente e vem Dois Três Quatro Isso Cinco Seis Sete Oito Isso Um Dois Três Cinco Seis Sete Mais oito Um Isso tudo faz a postura ficar boa Mantenha o bracinho lá atrás Isso E o outro também Lá em cima Lá Isso Isso Sete Aí parou Só puxa Cotovelo 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 Vai Dobra Isso Puxa Isso Ah Ui Vai Agora Vai Sangue de Jesus Tempo Deu Vai Vai Mute muito Um Dois Cinco Caramba Seu Subiu Nossa Queimou muito Pensa que é frescura Mas não é não Vem fazer pra você ver Chega Calma que tá acabando Tá acabando Uh Essa é a parte que se a gente Depois é pro chão Tá? Mas eu tô pensando Eu acho que eu vou colocar em breve Todo mundo no chão Depois eu mesmo tiro Todo mundo do chão Tá? Eu tô ficando nesse ponto Braço esquerdo Desceu Segura lá Foi Um Dois Três Quatro Lá em cima Outro braço A senhora já fez esse Oito e um Vai Nossa Dancei essa música Que tá tocando no fundo Quando eu tinha 12 anos Eu era uma menininha Azul Vai Vai Linda Eu tinha Sufleta cor de rosa Lá Mentira Não tinha nada disso Era mó macho Vai Vai A minha voz Dizia assim Da minha mãe Olha Seu filho é meio esquisito Né Linda Pra não dizer que era Meio bichinha Puxa o cotovelo Vem Um Era muito engraçado E o pior É que era uma criança Que eu nunca tinha visto Nenhum bicho Na vida Aí eu tinha E o urubu Dizia Mas as galinhas Tão voando Os urubu Todos voando Dizeram Minha mãe Com os braços Da cima gritando Aí porque Na hora Seu filho é meio esquisito Nilda Vai Segundo minha mãe Ela diz que eu Nasci Ela olhou Minha mãe Ah Essa criança Ela é diferente Totalmente Diferente Aí Parou Aí voltou Aí outra Na América A criança falava não Eu sou muito educadinho Põe o pezinho no chão Respira Assopra Respira Assopra Agora a gente vai trabalhar Só no finalzinho Dessa aula aqui Movimentos livres Com as mãos Tá Olha bem a postura Vou fazer meio de ladinho Pra todo mundo ver A perna vai tá Mais larga Do que no ombro Tá vendo Passou do ombro Passou do quadril Tá Vai abrir o pezinho E descer E descer E vai abrir E olhando pra barriga Vai puxar Tem que sentir aqui Tá Vai Posicionou Posicionou Olhou Pra barriga Dois E um Sempre acima Do ombro Sobe 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 Isso Não deixa o braço Descer muito não Vamos lá Isso 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 Vai Vem da barriga Vai do mesmo jeito Vai 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 treinar nunca Tá Cuda Pai Sete Aí Parou Subiu Aí Respira Aí me perguntaram Mário que estilo de aula é esse? É tudo da ginástica A gente usa muito isso Pra poder ter resistência no músculo Pra fazer os movimentos Não, não dá E aí eu misturei tudo Trouxe pra vocês Fecha a perna Alonga um pouquinho lá embaixo Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira fundo Respira fundo Assobra fundo Muito bem Dobrou o joelho Afasta só um pouquinho o pé do outro Tirou Tirou a mão do chão Olha pra barriga Subiu o braço lá na frente Desce esticadinho Balançou Comigo Um Dois Três Tenta subir acima da orelha Vai Vai Três Quatro Cinco Mais uma Um Eita 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 Só mais um olho Um Dois Três Quatro Cinco Não desce o braço de uma vez Parou Devagar Aí Apoia a mão no gelo Subiu Se descer o braço de uma vez Machuca as costas Tá Respira Doeu aí Assopra Respira Assopra Mais uma Inspira Assopra Alonga lá atrás Projeta o pescocinho na frente Olá Olha o frio Só tá a carinha do seu Arnaldo e a mão dele pra fora O resto tá tudo coberto Olha não, preciso mostrar isso Só dá só uma olhada ali, olha Olha ali Olha como é que está o seu Arnaldo Ah Ah meu Deus do céu Ó Adorei Só pra finalizar Junta a perninha Vamos descer um pouquinho pras pernas Fica um Dois Três Vai Isso Tá ótimo Quando é que você volta do Arnaldo? Maravilhoso Será o frio ir embora, né? Não, é sério É muito perigoso fazer aula no frio, tá gente? Mas aqui a gente já tá meio se acostumando aqui em São Paulo Fazer aula nesse friozinho Parou Sobe na ponta do pé Um Não deixa bater com força, ó Isso aqui não pode, tá? Não De leve Aperta o bumbum E sente subir em cima do dedão Não nos dedinhos Vai Um Vai Isso Muito bom Vai Vai Cinco e seis E sete Aí parou Chuta Isso Vamos repetir mais duas vezes esse movimento A coxa da ponturrilha, tá? Respira Ó, o tempo ajudou, não choveu Mas talvez vai demorar pra chover de novo Pô, ficamos 60 dias sem chuva Aí achei que ia cair uma chuva Caiu só uma lágrima Pô Não foi? Não foi 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 A goela já tá sequinha Vai Desceu Um Três Ó lá Tá? Ó, o bumbum Entra Não deixa ele lá pra trás não Entra Vai Isso Guarda esse bumbum pra dentro Isso Mais um pouco E pum Abre o ombro Isso Sete Mais oito Um Três Cinco Seis Parou Subiu na ponta do pé Um Dois Leve Três Quatro Joga o braço pra trás Pra equilibrar Ou na frente Quem achar melhor Eu nem sei onde eu acho melhor Eu acho que é atrás Vai Sete Vai Força Um Isso Continua Oito Nossa Como queima Isso Vai ser bom Pra batata da perna Pra planta do pé Parou Chuta Falta só mais uma repetida Dessa Adeus Adeus Acer 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 A demais Aqui é o segundo coração Já falei Vou falar sempre Sentiu o coração acelerar Faz isso Que a gente tá fazendo Sentiu palpitação Faz isso Está ansiosa Segura na parede Sobe Na pontinha do pé Não vê como melhora Segura de novo Dobrando Foi E Um Foi E Pequenininho Um movimento bem simplesinho Que faz muita coisa Mais um oito E Um Esse fio Passou aqui Tá bem quente Aqui dentro Tá Vai Vai Sobe na ponta do pé E Um Foi Vai Mais dois Isso Vai 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 Nossa Seis Sete Último Oito Tá acabando Tá acabando Já Cinco e cinco Muito bem Muito bem Apoia a mão Dos joelhos Aqui ó Olha pra cima Foi lá em baixo Segura aí Fica em baixo A gente Ele Vai A gente Vai pular Vamos lá Mas daqui a pouco Eu vou pular de novo Vamos dar uma alongadinha leve Subiu Respira fundo Estica lá em cima Botei lá em cima Aperta a barriga, aperta o bumbum Estica bem os joelhos Inclina pra trás Isso, segura Aí, voltou Desce Segura o braço atrás Olha pra cima Isso, desce o máximo que pode Olha pra cima Segura lá Estica bem o gelinho, o máximo que der Isso, isso Pra doer mesmo, relaxou o braço Dobro o joelho Sobe devagarinho Desenrolando Isso, afasta a perninha Sobe o braço Estica lá Posta o braço lá na orelha Isso Faz a volta inteira do braço Deixa ele passar lá na frente do corpo Aí, subiu Outro lado Subiu Costa lá na orelha Ai, deixa descer Segura E fez a volta toda Aí, muito bem Olha de latinho Abre Fecha Põe a cabeça no meio De novo Abre Fecha Mais duas Abre Fecha E a última Fecha Voltou as mãos lá pra baixo Só respira quatro vezes Uma Desce pela frente Sobe pela frente Desce pelo lado Mais duas Voltou Só mais uma Isso expande os pulmões E a última Aí E pra acabar Juntou a mãozinha Namastê Namastê Que gostoso Meu Deus Olha Eu amo sempre Então não posso dizer que Eu não gostei Porque eu gostei Tá Deu pra dar uma esquentada Não deu? Vamos fazer uma selfie aqui Vem Eu quero fazer selfie Adoro fazer selfie com eles aqui Eu quero colocar essa selfie lá no YouTube Deixa eu me perfumar Isso Olha a selfie Aperta aqui no meu cantinho Que daqui a pouquinho eu tô indo Obrigado amor Vem fazer selfie Vem fazer selfie Que eu vou ficar aqui ó Só com um olho aqui Só meu olho vai aparecer aqui no canto Meus atletas de hoje Cadê a dona Maria? Vem dona Maria Vem dona Maria Eu quero a selfie dona Maria Vem dona Iria A selfie Selfie urgente Deixa eu ver se eu vou ficar aqui Vou Vou ficar bem aqui com a cabeçona Ah É Eu quero falar Show preguiça Tá Show preguiça Eu vou deixar tudo gravado Obrigado gente Que bom De nada Até quarta-feira Muito bom É isso aí gente Muito obrigado Obrigado Tá melhor Tem muitas coisas pra falar Entra no Iocult Ficando em sua tal É a sua netinha Bom eu não vou Porque só eu criança Ficou vergonha Imagina Por que que não pode Aí ela viu aquele Da vassoura Tchau meu amor Obrigada Vocês estão fazendo Essa foi Não Essa eu vou fazer Em casa Obrigado Que ela tá fazendo Não Ela tem 8 anos Mas ela Como é que é o nome dela Mas ela não mora aqui Ela mora em Santana Quando ela vai na casa Da avó Tchau meu amor Não Mas fala pra ela Como é que é o nome dela Eloísa Eloísa faz em casa amor Você tá aí caramba Então mas ela quer cadê Ah aquele dia que ela fez Ah Eloísa Você fez muito bem meu amor Continua fazendo na sua casa Que você vai ver Ela falou assim Não Fico com garganta Só eu de criança Quando você vier Você pode fazer Porque a vovó mora aqui Tá Ela vem quinta-feira Vem fazer aula Ó quinta-feira não tem Não sei Pode ser que aconteça De eu dar uma aula aqui Na quinta-feira Pra repor as minhas faltas Aí ela já sabe Entrar no meu Bonitinha Beijo gente Ó Elo É pra fazer tá É pra fazer em casa É isso aí Obrigado viu Obrigada a você Fica com Deus Amém Beijo meus queridos Graças a Deus Tava duro Agora tá tudo bem Quarta-feira é Beijos pra vocês Obrigado Beijo meus queridos Beijo meus queridos